Hoje está começando o dia que a gente sempre esperou, chegou o grande dia filha, a gente Lutou bastante para chegar nesse dia, era o seu sonho, eu e seu pai fizemos de tudo que a gente podia para poder realizar esse seu sonho, então sei que vai ser perfeito Venho agradecer aqui a Deus primeiramente, que está proporcionando essa festa, o sonho que é da Ana e a Ana, que é uma filha maravilhosa, lógico, a gente faz o possível pelos filhos Oi gente, obrigada por estarem aqui nesse dia especial para mim, depois de 15 anos finalmente, cada um de vocês sabem, nossa, quanto eu esperei para esse momento, tipo, era um sonho E agora está aqui, acontecendo realmente, cada um de vocês sabem quanto eu e minha família passamos para estar aqui, festejando, curtindo esse momento E é isso, eu peço muito obrigada por cada um de vocês estarem na minha festa, curtindo comigo e com a minha família Eu quis falar de você, uma filha legal, bondosa, carinhosa e agradecer a educação que a gente te deu e você cumpriu até esse tempo, até agora, que é os seus 15 anos E falar o que? Meia bravinha, né? Meia bravinha Igualzinha mamãe e papai, metade de uma e metade do outro, mas agradeço e a mãe te ama muito Então pai, eu sei tudo que você já passou comigo Eu sei que eu dou muito trabalho, que eu sou difícil, mas que eu estou tentando, tentando fazer o meu melhor E eu sei, tipo, tudo que você e a mãe estão passando para fazer essa festa por mim Enquanto você está passando, trabalhando noite e dia para me dar esse momento especial E eu agradeço muito, muito, muito você, de verdade E que eu te amo demais A mãe, você sabe que a gente briga direto, a gente discute direto É literalmente recente, mas por mais que aconteça isso, eu te amo demais Você é a mulher que eu quero ser um dia, me tornar um dia E mãe, te agradeço por muitas coisas que você faz por mim e está fazendo por mim e vai fazer ainda por mim Te amo de verdade Bom, filha, desculpa pelo pai ser quem ele é Meio bravo, né É que eu sou uma pessoa bem rigorosa Porque o que eu faço é pensando em você, filha No seu futuro Não faço nada pelo mal Tudo que a gente faz, a sua mãe, o esforço É tudo você É que você seja uma pessoa maravilhosa De bom caráter, no futuro Não fazemos nada por si, prejudicando você, filha O pai ama muito demais você Sou meio ruim, às vezes, sim Rigoroso Mas isso você vai agradecer no futuro Tudo que a gente faz é para o espírito É teu desejo do fundo do coração O pai ama muito você Fazemos tudo por você Nunca se esqueça disso, filho O pai ama demais, demais você, tá bom? Oi, Ana, tudo bem pra você Os beijos são muito bons por você Estão muito bons pra você, meu irmão Gosto bem de você Tudo bem, tudo bem pra você Como é que você tem Fazemos tudo bom Beijos pra você Meia história vai ser maravilhosa Pra você Todo mundo vai gostar Uma beijinha E ama Pessoal, mais uma vez Agradecendo a presença de todos Obrigado por todo mundo Que está sempre com a gente Todos que viu ela crescer Todos já sabem da nossa luta Da correria que é E a gente conseguiu Graças a Deus A realizar esse sonho dela Obrigado por todos que estão aqui Amo muito todos vocês É isso aí, pessoal Então Agradeço a todos O apoio de todos O apoio de carinho Não foi fácil Mas consegui Graças a Deus A gente batalhou pra realizar Esse sonho da minha Então Agradeço a todos que estão aqui hoje Muito obrigado Aproveitem Boa festa Agradeço a presença de todos Você na minha festa Por terem vindo Por terem ficado aqui Por terem presenciado Todas as coisas que está tendo E é isso Um beijão pra vocês Isso aí Aproveitem tudo Que a festa é pra vocês Um em cada minuto Obrigada Pode brincar agora? Esse foi meu